Olha, menina, como a gente pega... Paulo! Como a gente pega num flagra, né, minha filha? Quem te... Deixa minha mãe saber. Quem te viu, quem te vê. Acabei de comprar. Olha, menino. Eu gosto disso aqui, ó. Eu e a mamãe. É mesmo espermatozoide. A gente gosta. Olha. Menina, eu vou dizer, o jogo virou, não foi, colega? Gente, você vê, né? Em pleno século XXI, a gente conversando sobre coisas que aconteciam antigamente. E hoje em dia, com a pauta do feminismo, com a pauta das mulheres, apoiando mulheres, ainda rolam coisas. A Camila, você lembra da Camila? Que é minha amiga desde criança, sua vida toda. E o que acontece? A Camila sempre foi uma das pessoas mais íntegras que a gente já conheceu. Ela é muito, ela é muito... Como é que eu posso dizer? Correta. Correta. Aí a menina tá brilhando, a menina tá fazendo as coisas dela. Aí se espalhou na cidade que a menina tava com o homem casado. Não, agora me diga se eu tenho... Nem coragem eu tenho. Imagine, cara. Mas eu vou procurar a esposa do homem pra plantar. Porque nem eu nem eu sei mesmo. Não, aí tipo assim. Aí eu disse, meu Deus do céu, como é que pode ainda? Que no século XXI, mulheres ainda fazem isso com mulheres. Criando essas coisas sem existir, sem não sei o quê. A Camila chegou lá que tremendo, não foi? Eu tava aqui com o meu cara. Mas quando o Lucas e o Camila, eu quero conversar com você. Aí eu disse, meu Deus, o que será que vai acontecer? Porque ele não me chama... E o Lucas é só amiga pra lá, neguinha, não sei o quê. Aí a Camila disse, misericórdia, porque ele é revolta. Aí eu falei com minha mãe, falei com meu pai. E meu pai disse, não, mas você não faz nada. Então fique na sua. Amanhã você começa com ele e pronto. Mas é uma coisa que é mal... Como é negócio de fofoca, né? Como as coisas circulam assim? Porque assim que eu fiquei sabendo isso, e olha que ontem eu vi na boca de quatro pessoas. Você que trouxe a informação, não foi Cristina Rocha. Não, eu trouxe pra você, filho de papão. Ah, não. Quando é com os meus, vocês sabem que eu avanço em cima que nem doido. Eu já fui logo doido pra pegar... Mas por que eu tô puxando esse assunto aqui, gente? Porque pega a menina, aí pega a imagem da menina, destrói a vida da menina, entendeu? Sem ter uma certeza, sem ter uma razão. E eu conheci a Camila desde criança, sei que ela jamais faria isso. E tipo assim, as pessoas afirmam as coisas. Então, gente, tá no mundo o feminismo. Mulheres com mulheres, então... Olha, tava comentando... Sim, gente, é isso. Eu realmente vou chegar aqui que os meninos falaram. Tipo, por algum momento eu fiquei aliviada, mas ao mesmo tempo tremendo. Porque uma coisa que eu sempre tive, assim, muito receio, é em relação às pessoas que eu me envolveria. Na verdade, eu quase nunca nem fiquei com gente aqui. Se eu fiquei com um menino daqui, foi uns cinco ou seis. Mas só, nunca fui me envolver. Eu fiz um pouquinho. É sério. E folha de um casado, nunca, nunca na minha vida. Na verdade, eu não tô nem encosta pra eles verem falar comigo. Olha, não tá vendo isso. Mas eu não ia acreditar. Tem outro, foi um papo tão semestre. Eu falo, minha tia sofre até hoje com folha do esposo dela atrás de ontem. Eu sei o quanto dói. Jamais eu iria estar vestindo em família e vinda de seu menino. E isso comigo nunca, nunca. Agora, o que as pessoas fazem não é da minha, do meu poder, né? Quem tiver seu rabo dentro, tiver... Você tem que ser feliz da população. É, eu me responsabilizo por mim, agora pelos outros. E se eu puder apoiar pra que não fique, jamais. Não apoio nunca, nunca, nunca. Não, ei, Camila. Ah, não, eu fiquei doido. Porque, Camila, pra mim é como se fosse uma filha. Como filha da gente aqui. Eu digo, não. Eu digo, vou gravar stories, sim, entendeu? Porque eu sei que meus stories é Brasil, é mundo. Mas, meu filho, mexeu com as minhas filhas, eu tenho que dizer. Então, assim, chegou a ouvir me tremendo. Tu acredita? A bicha ficou nervosa, cabeçuda. Mas eu fiquei mesmo. É assim, a pessoa que tá espalhando o boato, Vai ouvir, vai saber, vai ver que é... E parar, e parar. E as pessoas têm que parar de pegar a vida das pessoas e usar como dado de jogo de dama. É afirmando uma coisa. Tem foto, tem vídeo, é verdade, é real, não é. E tem muita coisa que o carro estava dizendo. Eu estava comentando aqui com os milhares, né? O povo diz, ah, Camila, a luz, Camila, não sei o que. Camila, não luxo nada. Camila, vora para um restaurantezinho, uma coisa assim. Uma vez ou outra. Mas você não tem que dar satisfação. A gente nunca tem que dar satisfação. Da onde tira o nosso tiro. Da quem faz. Se for ilícito. Na sua, se não for, a polícia vem e resolve. Então, assim, esse negócio das pessoas... A polícia vem e resolve. Foi ótimo. Mas aí, tem que dar satisfação de ser luxo. Se você luxo, se você não luxo, é um problema sério. Não, não, não. Eu falo assim, se a pessoa que não é amiga de verdade ia ficar contando isso para um e para outro. Vamos sentar, nós que somos irmãos. Mas é só a menina começar a brilhar. É só a menina começar a aparecer. A menina começou a... Nunca teve essas histórias. Porque aí a menina nunca teve na vida. Aí eu disse assim, amigo que é amigo, não concorda não. Se vocês não conhecem, Camila, vocês não sabem quem vai ser. Vai procurar saber, né? Eu vou procurar saber, porque nós somos amigos. Eu vou esclarecer isso para vocês e ver que isso não é verdade. Porque você... E eu vou esclarecer também com a mulher, né? Porque ela foi... Não, agora está esclarecido já, moleque. Você é doido. Agora esclareceu até para quem não está no assunto. Entendeu? Mas é, mas eu sou assim. Todo mundo sabe como eu sou. Com os meus. Entendeu? Ninguém mexe. Ele já fez a botão e já vai botar no meu barco hoje. Entendeu? Mas por que eu... Mas por que eu filmei isso? Porque eu acho interessante filmar. Não é você que está nervoso, não. Filha, é ela. E para você ver como é boato, né? É isso aqui. Todo mundo está sabendo. Acaba com a vida da pessoa. Gente, nem toda fofoca é real, não. E outra, eu sou muito transparente. Se alguém já estivesse vindo falar isso comigo... Na verdade, quando o menino me disseram, eu já disse aqui... Eu falo ali, porque eu sei. Isso jamais em paz alguma teria como ser vaidade. Não comigo. Mas eu vou deixar isso claro, amor. Já está claro, meu amor. A gente já está dizendo aqui. Fique tranquila. Está tudo certo, viu? Meu amor, não vai precisar ver de mim. Deu mim, filha. Está me odiando. É porque o povo não tem que inventar nenhuma, minha gente. Não, mas fica inventando besteira. Se dissesse que Camila é mentira, Camila é isso, tudo bem. Porque é verdade. Não, não sou verdade, viu? Não, não é não. Estou brincando. Mas talvez também, se fosse verdade, jamais eu ia estar me escondendo aqui. Porque alguma prova que o povo está falando, né? Deveria ter. Então, a mulher dizia, não, tenho trinta. Vou mostrar alguns, caralho. Boa, mas quem não deve, não tem, meu amor. Por isso que eu fiz questão de filmar. Oxente. Vou sair, né? Está dado o recado. Passe um recado para mulheres que continuam julgando mulheres, que continuam criando coisas em cima de mulheres sem ter provas de ter razão. Sim, a gente até deu uns problemas antes de ontem, né? Sobre aquele negócio de mais biquíni, do profissão que você não pode. Ah, você é médico, então você não tem competência se você fosse expor, usar biquíni, roupa, mas enfim. O que acontece? Eu, como mulher, jamais vou apoiar a ridicularização com outras mulheres. Às vezes tem coisas que mulheres subsejulgam por si só, mas que a gente não pode generalizar. Nem todo mundo é igual. E a mulher está andando, tentando conseguir conquistar seu espaço e eu sou um exemplo. Então, quando eu consigo ser vista, né? Quando uma pessoa abençoada me ajuda, aí é isso que acontece. E as outras ficam tentando nos ir lá. Eu não puder apoiar, dar uma palavra de conforto, tentar ajudar para tirar daquela situação de caos, eu fazer parte para destruir a vida de ninguém. e não vou, não, minha gente. Então, por favor, me ajudem, né? Nos ajudem, ninguém solta a mão de ninguém. Fechou. E a pobre postou um drink, não foi? Ah, já estavam se espalhando que o drink foi o homem que fez. Aí, você vai a receita. Aí, Ana, mãe, não sei. Se eu for passar a receita, mas já falei, Ana, não mandei um áudio. Botei aqui o zinho, botei a canela para ficar bonita e botei o sué. E aí, o povo é babado. Como é, Madalena? Sua frase. Mas eu acho que ela... Eu acho assim, também que a pessoa que anda não pode fazer maldade com as pessoas, né? Eu aqui em casa, eu aceito... Eu aceito tudo quando eu vejo que é bom. Porque coisa ruim também eu não aceito. Quando eu vejo que é maldade mesmo, eu não aceito de jeito nenhum. Eu sou uma pessoa muito verdadeira. Foi indireta para mim? Em ordem de pobre, estou mesmo, né? Então, não é meu local de fala, mas vou falar no geral. Então, toda vez que há uma fofoca, gente, é a mesma coisa quando acontece uma fofoca na sua vida. Você não fica puto ou puta quando alguém fala alguma coisa que você não está fazendo ou que você não fez. Então, se você é aquela pessoa que pega a fofoca e fica repercutindo a fofoca, fazendo dela um telefone sem fio só pelo prazer de fofocar, saiba que você pode estar destruindo uma vida de uma pessoa, uma vida de uma família, entendeu? Uma coisa muito pior do que só a força da língua pode acontecer, entendeu? Então, assim, eu peguei esse tema de hoje que é uma realidade que está acontecendo com a Camila justamente para passar porque eu sei que é muitas e muitas mulheres. Então, assim, não se destruam, não. Teve uma mulher que botou aqui a desgraça de uma mulher é outra mulher. Eu não acredito nisso, entendeu? Eu acho que hoje a força de uma mulher é uma outra mulher. O mundo está mudando. Então, assim, eu amo vocês demais. Vocês são minhas joias raras. Eu acho que é importante eu pegar essa fala da Camila e mostrar para vocês que é uma menina nova que está começando a brilhar e nada, já queriam fazer da menina uma coisa que ela não é. Entendeu? Nem silencia, nem silencia. Amigo que amigo, defende. Depois você vai resolver com a pessoa. Entendeu? Então, tipo assim, mas amigo que amigo que levanta suspeita sobre você em roda não é seu amigo. Ah, vou almoçar. Tá bom, esse papo já deu. É isso aí, entendeu? O macho do século. É, o macho do século. O certo nada é errado. O FBA aqui já investigou. É, mas quando é os meus você sabe que eu não me medo sempre. É impossível. Diga ao seu pai que ele vai jogar subindo um coqueiro para pegar um coco. Viu, foi, já lá. Ah, gente, não ia deixar. Entendeu? Não ia deixar, não. Conheci a menina desde criança. Mandar um endo e foda e ver o nome da menina cruzando. Ah, não. Sei que meus stories não tem nada a ver. Ah, é meu também. E é bom que fica uma... Isso serve de lição para quem está...